Fala galera que acompanha o canal, beleza? O vídeo de hoje será sobre genética e mutações. Hoje estaremos falando sobre as mutações de asas, como diluído, fulbore, asas claras, asas cinzas e asas canela nos periquitos australianos. Esse foi um vídeo pedido pelo meu amigo Jerry, do canal Vida Caipira. Há algum tempo fiquei devendo esse vídeo aí para ele, mas agora está saindo aqui. Mas já peço aí que você me ajude, faça sua inscrição aqui no canal, ative as notificações, na opção todas. Para todo vídeo que sair aqui você está sendo notificado e também peço que deixe seu like para estar ajudando o YouTube a recomendar o nosso conteúdo. Eu acredito que a maioria dos inscritos aqui do canal já devem acompanhar o canal Vida Caipira, mas se você ainda não conhece, passe lá para conhecer. É um canal aí com vídeos muito legais. Lá você vai encontrar vídeos sobre periquitos australianos e também diversas espécies de aves e também de animais. Agora vamos para o vídeo. Vamos iniciar aí falando sobre a mutação diluído. A mutação diluído nos periquitos australianos ocorre tanto na linha verde quanto na azul e tem como característica a diluição de 75% da cor da ave. Deixando-os da linha verde de cor amarelada e deixando-os da linha azul de cor esbranquiçada. Com a diluição nas marcações escuras das asas, deixando bem claro, quase não se percebe, deixando a cor das asas e do corpo praticamente iguais. Ele apresenta também diluição nas barbelas, deixando na cor prateada e os spots da máscara quase não se percebe ou não aparece por conta da diluição. Mas essa diluição pode diminuir a depender do trabalho genético feito com a ave. Agora a mutação asas cinzas. Asas cinzas também apresentam nas duas linhas de cores. É uma mutação codominante com a mutação asas claras e dominante sobre a mutação diluído. E tem como característica a diluição de 50% da cor do corpo da ave. Apresenta marcações cinzas nas asas. Tem a barbela na cor violeta diluído, ficando o violeta pálido. E os spots são na cor cinza. E a depender do trabalho genético feito também, pode estar diminuindo a diluição na cor do corpo da ave. Mutação asas canelas. A mutação asas canelas é de herança genética, de sexo ligado. Sendo assim, apenas as aves do sexo masculino irão aportar a mutação canela. E é uma mutação também apresentada nas duas linhas de cores. Na linha verde e na linha azul. Tem como característica a diluição de 50% da cor do corpo. As marcações nas asas são na cor canela. As barbelas são na cor violeta diluído também, violeta pálido. E os spots são na cor canela também. É uma mutação que pode ser confundida com asas cinzas, para quem está começando a aprender sobre mutações. Mutação asas claras. A mutação asas claras é condominante sobre a mutação asas cinzas e é dominante sobre a mutação diluído. Também é uma mutação apresentada nas duas linhas de cores, tanto na linha verde quanto na linha azul. As características são a cor do corpo, praticamente igual à cor de um periquito normal, apresenta apenas 10% de diluição. Tem as barbelas na cor violeta bem escuro, como de um periquito normal, e apresenta marcações cinzas diluídas nas asas e no spot, deixando a cor das asas bastante claras. Agora sobre a mutação fulbore, a última mutação a ser apresentada aqui no vídeo. Essa mutação é a junção de um periquito asas cinzas com o periquito asas claras, que se torna aí a mutação fulbore, que é um periquito de asas cinzas e corpo intenso. Tem como característica a cor do corpo intenso, como de asas claras ou de um periquito normal, tendo as asas na cor cinza. As barbelas ficam na cor violeta intenso e os spots ficam na cor acinzentada. As marcações cinzas podem se concentrar aí próximo ao V do opalino, ou também podem ficar espalhadas em todas as partes das asas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço ao amigo Gérez do canal Vila Caipira pela sugestão de vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal para mais vídeos, ative as notificações. E vou ficando por aqui, até o próximo vídeo que sai aqui no canal. Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.